É capital, CD, sucesso! Eu só queria um namorado Que me deixasse sentir saudade Ao mesmo tempo me matasse de beijo Falando besteira até tarde E me enviasse toda do avesso O menino criado com vó vai tomar no seu tod Me deixe sol Mas peraí, eu não vou ser injusta com você Parabéns, você foi premiado Mas peraí, eu não vou ser injusta com você Tá consagrado Ou no melhor, do pior, dos meus namorados Que me deixasse sentir saudade Ao mesmo tempo me matasse de beijo Falando besteira até tarde E me enviasse toda do avesso O menino criado com vó vai tomar no seu tod Me deixe sol Mas peraí, eu não vou ser injusta com você Parabéns, você foi premiado Mas peraí, eu não vou ser injusta com você Tá consagrado Como o melhor, do pior, do pior, do pior Mas peraí, eu não vou ser injusta com você Parabéns, você foi premiado Mas peraí, eu não vou ser injusta com você, tá consagrado Como o melhor do pior dos meus namorados Como o melhor do pior dos meus namorados